A sessão da Câmara de hoje foi bastante discutida. Hoje, aconteceram algumas coisas inusitadas aqui. A primeira delas é que aconteceu uma discussão acalorada entre o vereador Ednard Schettini, o Tadeu Belentani Trench e também o Ademir de Souza. Essa discussão, extremamente acalorada, foi em virtude da Rotobras. Vai do alto terreno, não vai do alto terreno. Se você gostasse da cidade, que nem eles vossos, você sempre olhava a gente. Conta a Lorota não, eles tiveram proposta para ir embora. O dia que você foi lá visitar eles, você falou que uma serradinha já era mais emprego que eles. Você ficou o tempo inteiro com a gente. Não, 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 não. Tem mais de 200, 300 empresários esperando um lote de terra lá. Essa casa tem que ter discernimento, essa casa tem que ter integridade e ficar do lado de quem trabalha, do lado de quem produz, quem gera emprego. Vai entrar na atuação da justiça e despejar os empresários. Porque segundo que nós fizeram eles invadiram. Aí nós vamos demorar mais 10 anos na justiça para despejar os empresários. E aí sabe o que está acontecendo nesse processo todo? Os empresários fecharam a porta que a Cavioli estão produzindo, coisa que a Cavioli ia comprar lá em Santa Catarina. Eu conversei com o presidente Agnaldo Navarro, que vai contar para a gente, fazer um resumo do que aconteceu. O problema da Rotobras é um problema. Mandaram eles entrarem numa terra que não tinha autorização da Câmara. Esquece, amigo, não tem autorização da Câmara. Um ano e meio você vem aqui e fala, olha, eu entrei lá, não pode. E os empresários não são culpados. Tudo que foi pedido para que fosse feito, para que o Executivo fizesse, foi feito. Inclusive nós tivemos aí uma questão que eles mandaram para o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que só falta uma autorização legislativa. Então a própria justiça, ela entende que só falta a Câmara autorizar. Ela não viu nenhuma irregularidade nisso. Agora se prega uma coisa aqui dentro que não existe. Vereador, discussões acaloradas, discursos acalorados, um projeto que há oito meses tramita na Câmara e não vai nem para frente nem para trás. Por que, vereador? Olha, o acaloramento do debate é natural. Isso faz parte do Parlamento. Esse é o papel do Parlamento, é discutir. O que a gente fica triste é que não há uma decisão no processo. Primeiro você tinha um projeto que doava um terreno. Não, doar não pode porque o cara invadiu. Porque o cara já está lá e não tinha autorização da Câmara. Aí agora tem uma discussão que o cara paga, o empresário está afim de pagar o terreno. Agora não pode também. Esse valor é pouco, é outro valor. O que precisa a Câmara Municipal é tomar uma decisão sobre o processo. Tomada a decisão, aí a Prefeitura, o Poder Executivo vai ver o que vai acontecer. Agora, a gente não pode deixar um empresário que está gerando emprego, que está gerando recurso para o município, ficar nessa insegurança jurídica. Então ele quer ampliar, ele quer gerar mais emprego e a Câmara está atravancando esse processo. Vereador, muito se fala, muito se discute acerca da Rotobras, mas até agora nada foi definido. Por quê? O que está acontecendo? O que está emperrando essa pauta aqui na Câmara? Porque o que começa errado nunca dá certo, né, Fábio? Então, como você vai construir uma empresa, instalar uma empresa, fazer o empresário investir, gastar o dinheiro dele, numa empresa, num terreno que não pertence a ele. E depois mandar para o Legislativo uma autorização para doação da área. Quando, para surpresa, alguns vereadores que foram visitar aquela área de terra, chegando lá não existia área de terra, já estava construído, já estava funcionando essa empresa. E se na época nós tivéssemos aprovado como era para aprovar no regime de urgência, nós teríamos, como diz o outro, votado o projeto de doação de um terreno, sendo que a empresa já estava construída no local. Então, quer dizer, a coisa já começou errada. Então, o que acontece é isso aí. Mandaram eles entrarem, eles entraram, autorizaram eles a entrarem, e agora quem que vai resolver esse problema? A Câmara não vai aprovar uma invasão de TTN. Então, o problema da Rotobras é um problema que está aqui já há seis, oito meses, e esse problema já vem há um ano e meio, que já poderia, há um ano e meio atrás, ter resolvido isso. A Câmara não vai aprovar um ano e meio atrás.